E aí Só checar para ver se está tudo certo aqui Só ver se... um segundo gente Aqui na Logitech está certo, 360 graus, está certo Vamos embora O volante está leve pra caralho Ah, e as ajudas, né? Só pra mostrar pra vocês Assistências Não, 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 não Apenas curvas, traçado dinâmico Câmbio manual Tipo traçado dinâmico 3D, tá? A única ajuda que tem é O traçado que é mostrado nas curvas Eu gostei do Ramblin Dessa build aqui nova Gostei bastante E reparem no som, hein? Estão ouvindo o motor Mercedes Vamos embora Asinha aberta Põe isso Não preciso humilhar Será que aqui está dando corte? Ah, dá pra ir de oitava Asinha? Não, não Só apertei sem querer, desculpa Pronto Vamos começar a nossa volta Vamos ver se aqui roda Vou pisar um pouco mais Estar os limites, hein? Depois dessa volta aqui Vamos embora É, pau da máquina Olha O legal é que a Zebra não está tão absurda Quanto no último Preciso pegar confiante Fazer essa mega Fé embaixo de oitava Vambora The tap do Enzo Fit, hein? Não é meu não Copiei na cara dura Certo, o tempo da última volta Diga Um Trinta Zero Quatro Besteira, mas tudo bem Aproveitar aqui Essa anulou Vou pisar tudo Que eu não posso Para a gente ver a reação do carro Opa É o primeiro do dia A primeira do dia A primeira do dia Vambora Fazer a abordagem Fazer a abordagem mais por dentro Vinalou Vou ver se aqui tem corte Não Vou tentar de pé embaixo De oitava Ok 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 Acerto do Enzo ajudando Agora Preparar para outra Aqui também para rodar É dois segundos Se eu não tiro o pé E anular Aqui que eu rodei Aqui é fácil Vamos embora A asa aberta Vamos Williams Querida Bem baixo Foi Anulou Filha da mãe Muito lá fora Vai dar para fazer a marcha Um pouquinho acima Do que eu estou fazendo Se alguém quiser que eu tire o Halo Colocando para a gente ter uma visão mais realista Quero que tire Eu tiro Exibição na tela Personalização da câmera Coluna do Halo Não Outra questão Eu gosto mais Do FOV mais próximo Assim Eu acho mais realista Para mim Meu gosto Vamos ver como fica Até para o volante A resposta é diferente Que nem no E-Racing Nossa Dei uma fritada Agora estou me sentindo mais em casa Com a câmera Eu gosto de andar sem o Halo Fecha a potência Sétima Pega a parte do Apex Tem corte Agora Caprichar Se eu não tiro um pouco o pé Ele vai muito fora Eu tenho que treinar mais Joga a dose avisando Vai acabar Um pouco mais feio Azeiteira Nossa Ó o motor Motor Honda Ó o turbo Já percebi a mudança Nossa Senhora O carro é isso Impressão minha Claro O setup muda Mas uma coisa Que vocês percebem De um F1 para o outro 21 para esse é O Rembrandt mudou Consideravelmente Opa Ó o turbo Ó o turbo aí do Honda E sobretudo O que mudou Foi O carro Começando a Sai um pouquinho Traseira Né No outro Eu podia até ter um pouco disso Mas esse eu sinto mais É algo que os pilotos Mesmo estavam falando Né Neste ano Contra o defeito só Tamanho Do pneu Já anulou Os caras estão fazendo Muito bem Aqui É Como está com menos asa Está melhor de reta Em geral Velocidade máxima Vai na curva Está mais estável E aqui Olha o porpoizinho Na câmera Olha o porpoizinho Na câmera Algo que eu gostei muito Também do novo jogo A questão dos beats Estratégias Tem uma variação Muito maior E você Esperar o modo Se eu abrir ou não Se você Esperar que apertar Um botão Ou outro Para acertar o tempo Do beat Uma hora Uma hora adianta Uma hora que você For parar Os boxes Né Um box Eu vou mostrar para vocês Caraca Está muito difícil Aqui Algo que também A galera Estou comentando Que eu vou mostrar É Nas voltas De apresentação Você agora Pode também Tem a opção De você Aquecer melhor o pneu Tal Volta de apresentação É mais importante Se você para No colchete Ali O carro Fica estacionado Fica largada Tem um indicativo Ali onde eu tenho que parar Para você Sentir mais O espetáculo Da sua mão Nossa Só Dá uma volta Sei lá Vai Opa Terceira Joga a quarta Para não Batir na tampa Quinta Sexta Asa Asa aberta Pegar a parte interna Chegamos ao drama Da regra E a sequência Bem lá fora Perdi um tempinho Precioso É tudo para mostrar Para vocês Eu gostei muito Da redução Agora Do rondo Turbinho lá Passei reto O volante Até deu Uma Doada Obrigado Obrigado Usar mais um pouco Vambora Temperatura Doce Perfeito Vai muito Lá fora Puxar uma segunda Para indicar melhor Dá um shift Rápido Testando Diferente Abordagem Na curva Vá 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri